E pra comentar os assuntos mais importantes do dia, a Cássio Miranda, analista aqui do Grupo Jovem Pan, participando desta edição do Jornal Jovem Pan. Cássio, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Notícia de que Arthur Lira resgatou um texto de 2016 que estava ali guardado nos arquivos da Câmara Federal e agora muito provavelmente haverá a votação desse requerimento de urgência. Enfim, provavelmente essa matéria deva avançar, pelo menos, nos debates da Câmara Federal. Bem, texto prevê a proibição de fechamento de acordo de delação premiado enquanto pessoa estiver presa. Bem, o que a gente precisa considerar nesse debate, o que é curioso, é que muitos defensores da medida lá em 2016 agora são contrários. Daniel, boa noite a você, boa noite audiência. E há um ditado que diz que no Brasil nem o passado é certo. E eu acho que essa é uma demonstração disso. Lá em 2016, no auge da Lava Jato, aqueles que têm um alinhamento com o atual governo, com o presidente Lula, eram contrários à Lava Jato. Neste momento, o ex-presidente Bolsonaro está implicado em algumas investigações e é objeto de delações premiadas. Diante disso, aqueles que são mais alinhados ideologicamente com o ex-presidente, neste momento, são contrários à delação premiada. Fato é que, mesmo sendo aprovado este projeto, nós teremos inúmeras discussões. E por que nós teremos inúmeras discussões? Primeiro, restará saber se a proibição da realização da delação premiada só atingirá aqueles processos novos, portanto, posteriores a esta lei, ou vai retroagir e alcançar aqueles processos que já estão tramitando. Porque, caso só alcance os processos novos, o ex-presidente Bolsonaro não será beneficiado. Contudo, caso haja um efeito retroativo, o ex-presidente será beneficiado, especialmente por conta da delação do seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. Há ver as cenas dos próximos capítulos, mas hoje, como Arthur Lira encampa, essa legislação há uma grande chance dela ser aprovada. Pois é, antes de a gente virar a página, eu acho que esse aspecto no que tange a possibilidade de retroagir, ou quem seria beneficiado com essa medida, é algo que, com certeza, nós iremos acompanhar. Agora, eu me lembro que uma das justificativas à época era que esse projeto iria regulamentar ou regular esse dispositivo que, segundo alguns, naquela ocasião, estaria sendo usado de forma desenfreada e exagerada. Acasso que a gente precisa tratar em relação ao dispositivo por si só? O uso que é feito, muitas vezes, pelas autoridades, Polícia Federal, para você conseguir uma declaração importante, alguma coisa que pode influenciar no avanço de investigações ou de processos? Há uma tendência, isso não acontece só no Brasil, Daniel, é uma tendência mundial. No seguinte sentido, você prende uma pessoa e, obviamente, a partir do momento que ela está presa, ela está mais fragilizada e ela é indiretamente coagida a delatar os seus comparsas. Então, essa é uma crítica que se faz em relação à delação premiada. Ela não é voluntária. E por que ela não é voluntária? Porque há esse mecanismo de pressão através da prisão. Mas verdade seja dita. Se nós tornarmos a delação premiada incompatível com aqueles réus que esteja preso, nós estaremos extinguindo o Instituto aqui no Brasil. Todos os países no mundo que admitem a delação premiada, admitem em relação a réus presos. Nós teríamos uma delação à brasileira que não teria finalidade nenhuma no final das contas. Nós teríamos uma delação à brasileira que não teria finalidade nenhuma no final das contas. Nós teríamos uma delação.